Fiz uns versos, quando antes me procurou me reformei, as minhas colegas ofereceram-me um jantar de espetida. Estavam farta. E eu fiz uns versos para cantar lá nesse dia. Ah, com muito carinho, que a todas dão um beijinho, não há hora de despedir. Depois de tanto trabalhar, vou-me agora reformar, és tu o signo da vida. Depois de tanto trabalhar, vou-me agora reformar, és tu o signo da vida. Umas vezes a cantar, e outras a refilar, lá foi o tempo passando. Entre brigas e intrigas, também fiz boas amigas, pelas quais eu vou chorando. Entre brigas e intrigas, também fiz boas amigas, pelas quais eu vou chorando. Isto de ser reformada, eu não estava habituada, e é uma grande chacice. Refilar não serve de nada, pois agora já está passada, a certidão da velhice. Refilar não serve de nada, pois agora já está passada, a certidão da velhice. Com a reforma que se tem, eu vou ganhar muito bem, e vou divertir-me à brava. Vou conhecer um mundo novo, da sonega ao porto-couco, passando pela cabeça da cabra. Vou conhecer um mundo novo, da sonega ao porto-couco, passando pela cabeça da cabra. E agora vou terminar, pois tenho que encontrar, um velho poder de rico. Só porque me vou reformar, eu vou continuar a cantar, a chorar é que eu não fico. Só porque me vou reformar, eu vou continuar a cantar. Que corares ao lado, ai, solidão, solidão, no dia do meu enterro, ai, 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 ai. Diz à terra que não coma, ai, solidão, solidão, as tranças ao meu cabelo, ai, 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 ai. Agora. O bonequinha, agora, bonequinha, o bonequinha, o bonequinha, agora já, Se eu te apanhas aqui, sozinha, bonequinha, Basta-te um beijo, uma beijão, ó bonequinha, ó bonequinha. O oliva e se te deixa, ai, solidão, solidão, Se queres interação Oh terra moderna Tu não tenhas pena De não ver o mar Se hoje ficou Foi Deus quem o quis Oh terra moderna Tu não tenhas pena De não ser feliz Vejo a terra lá no fundo A planície lentejana É o meu pequeno mundo Essa terra de moirão Oh meu alentejo Do sol a brilhar Oh terra moderna Tu não tenhas pena De não ver o mar Se hoje ficou Foi Deus quem o quis Oh terra moderna Tu não tenhas pena De não ser Feliz Feliz O chá de minha mãe Que me aquece Eu com carinho O chá de minha mãe Que me aqueceu Com carinho Mais tarde serviu também Para arrasalhar Para arrasalhar Meu filhinho Mais tarde serviu também Para arrasalhar Meu filhinho Com carinho Com carinho Com carinho Com carinho Com carinho Dona Par As canções de antigamente Quando minha mãe cantava As canções de antigamente Que a boca se anima Que a boca se anima Ai, 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 ai Amém. 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 Amém.